E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, estamos em S10 High Country Eu não ia gravar não, mas devido, lá tem assegurado, tô aqui com o véi E na outra vez não ficou regulado e tal, estamos indo colocar o outro lado agora do farol que queimou E chegou agora, ou quem não se lembra, queimou aqui o lado do motorista Fiquei até 3 da manhã tentando colocar no canto Parece que acabou queimando, se eu não me engano aqui era 60, 80, 130 Aí lá na corte de mão ajeitaram, botaram no canto Aí parece que era 150 e aqui era 90, era uma coisa assim se eu não me engano Eu acho que era mais barato E tá aí óbvio, outra coisa que eu sempre digo a vocês, né? Esse painel não é grande na colorida, mas ele informa cada coisa galera Lâmpada direita da placa, tudo, tudo, freio motor É incrível, ele não ser monocromático assim, não ter nada, né? E informar tudo E é isso Vamos ver o preço e ir colocando aí Tá verde, é um bonito, né? Plano É por isso que eu não tenho dinheiro É preciso colocar Tem um pouco? Ele não queria colocar, né? Eu disse a multa Tem que fazer o que é preciso Se tiver, coloca e coloca o bom Ele queria colocar também na rua Aí eu disse, não, vai clarear menos Ou vai queimar com seis meses, né? Aí, sete anos Sete anos o farol aí durou Tá com sete anos esse farol aí acendendo Claro que tem quarenta e um mil quilômetros Sete, sete Seis anos e meio o carro Seis anos? É Cinco anos Seis e meio vai fazer Tá com ano dezoito Esse carro é de dois mil e dezessete Oi? Esse carro é de dois mil e dezessete Você tirou no mínimo, foi, novembro de dois mil e dezessete Dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois Vinte e três, vinte e quatro Sete anos Ele é modelo de dezoito Mas você já tá usando ele em dois mil e dezessete Depois eu quero Eu ia fazer em casa Mas eu não vou gastar à toa, não Quando eu tiver no bingo eu vou nesse Que eu fui no bingo, né? Vocês viram o vídeo Lembrando que a outra tá quebrada, né? As paletas Mas eu quero deixar ela meia hora ligada aqui no máximo Ora, se não gela Não precisa nem fazer esse vídeo, não Mas quando eu for lá no bingo eu vou Nela aqui novamente Testar o ar Aí, tô usando aqui, faltando três E tá nos pés e na frente É um gelo Seis anos e meio, viu? Ó Vai fazer sete de novembro E aí, quem é que tá ali fora ainda? O caminhão É o caminhão Olha aí o caminhãozão aí Silvarado É outro, ó É aquela Quanto de regula, quer? É cara não reibuscar, não Vim de escadão? Não Tá com preguiça de vir É todo o estado, né? Eu acho A broca igualzinha que eu tinha Que é igual a essa Eu tive a antiga que eu ganhei de aniversário, né? E a nova Raiká Tá a primeira, me fortaleza Todo mundo olhando O guardinário não tá aqui Isso aqui tá Tá lameado Essa aí, viu? Vai que o portão fecha, né? Tá bom Essa daí tá com a laminha A nossa rodeio Essa ideia de rodeio Tá com a placa queimada também Do lado Eu odeio esses Esses LEDs colocados por fora Tá com a placa queimada também Opa Como é que tá você, meu irmão? Essa lápada baixa queimou Pronto De qual carro tá por aí? Da vermelha dele Olha só Quem que tá por aqui Como é que tá isso não? Eu não apareço Tá bom? Eu sou um budinho Eu vim comprar a Montana hoje E aí, ô É, vai sair uma nova daqui a três meses Igual aquela lá Premier 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 A versão mais top É como se fosse a Raikauta 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 Eu tava perguntando mesmo Não vai E aí, tudo bom? Preço aí, tá? Dá uma montando, né? Dá uma montando Rapaz, não gostei de nada Sem o porta-copa aqui, viu? Eu sei que eu não ando atrás, mas Como é, velho? Não botaram o porta-negocinho aqui, não foi? A porta-garrafa aí na porta Ah, tá O porta-copozinho, né? É, acho que faz falta não Foi ver, ninguém nem usa, mas é Fica bonito e é um item, né? Não tá aqui, tá? Faz tempo que lançou de 140 e pouco, não foi? Não botaram a frenagem automática Que erro É, é a primeira Ela vem ver essa conversão com o Santo Antônio Porra, o celular e eu voando Eu perdi Tem pra comprar Tem, eu tenho E a Assassore Ela já vem de sério Eu vou pro Santo Antônio Legal, né, mano, cair? Aí, pai Aqui é bom, viu? Carregar água mineral Eu imagino sempre Mesmo aqui é bom botar aquele tapete, viu? Que é longe Paralão é bem alto, tão quadrado Um cinco, três, cento e dez Pra negociar Eu imagino muito quem trabalha com carne Manutenção de ar-condicionado, né? Água mineral Eu tô com a Rodeio A dele é grande Não sei se é que a Ponta Marítima que dá preguiça A dele, né? Eu tô com a Rodeio que dá pra bagunça, né? Isso aí Recebe a Rodeio? Recebe 2011 Tô gostando dela Vou trazer Mas eu vim pra dar o farol da baixa ali Bora lá ver Mas parece bem as duas, né? Diz que a frente da montanha vem pra cá Gosto mais da track, né? Vocês sabem que é o meu uso Aí temos aqui o Tetsolar O ar digital continua Ele tinha perdido e voltou Frenagem, sensor dianteiro O eu teria que avaliar O eu teria que ver pra avaliar Eu fiquei A gente diz quando eu fizer a avaliação É colorido A pelinha Sem bateria total Tá Isso aqui tá Ah, gente Tu é doido, né? Eu gostei do desenho da montanha Mas Mas o conforto aqui A montanha, ó Não é fotocrome Tô vendo ali do lado A telinha da montanha é bonita Que é incrementada Que é incrementada, né? 140F TZ Ela é completa também Mas é TZ Ela tem algumas coisas Diferentes da Premier Mas é automática também, né? É pouco, né? Premier Pra ela, Santo Antônio O cromado na frente A grade é mais esfumaçada A grade é mais esfumaçada E aro É até mais É até mais bonito da LTZ Porque o ar é diamantado A Premier é toda preta É Essa é uma diferença Um pouco, o aro da LTZ É liga leve E o da Premier é diamantado Não, o da LTZ é diamantado Não, o da Premier O da Premier é preta O da Premier é preta Não é que foi dizendo que a LTZ é até mais bonita É É todo preta A LTZ é diamantada A LTZ tem um passozinho de cromado É o Black Piano, né? Tá tendo LTZ aqui, não Vírgula Estou na Chevrolet Apareceu Olhando aqui, galera De novo Só viemos trocar o farol, né? Conversando aí com Conversando aí com o Berson aí Sobre Montana e Tracker Pai perguntou se eles recebem a rodeio Trouxemos aqui Aquele papo de sempre, né? Eu disse que ele quis parar essa nova cidade Essa não tem emblema, a LTZ É a primeira Essa aqui não tem nome, né? É a primeira, sem nome Aí vem a LTZ Essa negocião dele Tá lá no meio Bora dar uma olhadinha aqui A primeira Montana, né? Lembrando Que eu gravei anteontem aqui, ó A do retrovisor e maçaneta Pretas Pretas Vamos ver a Premier lá Esse ar, esse ar ou não O ar aqui é manual Pra lembrar aqui A placa Volante e tal A tela flutuante Bora lá A tracazinha verde safari Deixa eu ver aqui Tem aro LTZ LTZ Linda, linda O banco é misturado aqui com tecido O painel é preto e branco Cheiro muito bom A cor é linda, galera Aqui na tracazinha tá linda Essa coisa Bora ver lá Tá montando Aqui, galera É o retrovisor mais retangular Eu acho mais funcional Achei bonito Mais visualização, né? Aqui é aquele painel preto e branco A tela integrada Tem a digital Não tem a frenagem O sensor dianteiro O retrovisor fotocrômico Deve ter internet também O teto de celular não tem A porta traseira não tem E o porta-garrafa na porta traseira Aqui não tem Bora ver atrás aqui de novo A porta traseira E deve ser bem apertada atrás, ó Só tem aqui quatro dedos Pra ser viciar aqui o joelho E o banco também Talvez esteja todo pra trás, né? Aí teve a saída de USB quadradinha A tipo A Bora ver de novo Ô Jair, tô indo Vou lá ver É, eu vi lá dentro Que não tinha É, LT Ó, na área quatro dedos, né? Ó, aqui tem muito espaço Porta-copa Não é melhor que eu montar nesse aqui Tem um porta-copa aqui Se tu vê, ela tem opção aqui Ah, tu viu? Ela viu tudo Porta-copa, né? É Ela tá sem energia Tá ligado nem, pai, não Tá ligado nem nada Tá ligado nem nada Eu tô ficando ligado Vou olhar E aí? Farol baixo queimado 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 Dei disse que o carro tá agendado Se não é um agendamento de rua Não Báxio queimado na aula É, esse aí É Acende aí O que é isso? O que é isso? Essa porta dá um mal contato miserável. Acho que ele queimou mesmo, já tá com 7 anos. Lembrando que é só tirar e botar, né? Que o outro tirou e botou, disse que ia de regulático não sei o que aí. E me deu trabalho até a minha noite, acabei botando na cordesma em Fortaleza aqui. Acabei de ser isso. Já tem nada a ver, tirou e botou. Acabei de ser isso. Pra outro rapazinho. Foi aqui. Botei de 90, se eu não me engano. Aí fui pra Cadesma e botou de 150 lá. Não tem lógica de regular farol. Aí tirou um, botou outro. Aí acendeu de novo, vai. Tô acendendo aqui na chave, pronto. Destravamos, tá ligado. Mas não, tá com 7 anos. Foi de lá, essa história aí que eu contei. Tem nem aqui chorar, 7 anos. Nova, né, Scar? 40 mil, 7 anos. 6 anos e meio. Vai fazer novembro, 7. Abre tudo. Bom pessoal, vou fazer aqui um pequeno corte e volto pra finalizar, dizer o valor e já mostro acendendo. Aqui dá pra ver que tá inteirinho. É um fiozinho bem fininho, né? Acho que foi no meio da mola. Não dá pra ver não, hoje em dia. Pronto, é que tá a premia zona. Ela aí é 7 e... 7 e 7 e... É, mas ela tava na promoção. É chato comprar um carro e saber que já ia mudar, viu? Diz que vai vir um painel da... Da espima, da montana e a frente da... E a frente da montana. Não, essa aí é... É o modelo novo já, mano. Esse aí já é 24 já. É, mas muda já já em setembro, eu acho. Mas... Como eu gosto mais dessa e é pra usar, né? Não desabona não, no meu caso, que eu não tô mais ligando pra isso não, mas... 170, 140. 170? O quê? Essa daqui. Isso aqui. Aí tem teto... É, você tem teto solar aí tem tudo. Pré-sol, tem um negócio tudinho lá. Sensor de distância, número na frente. Esse é mais esse, que é a montana lá. Aro diamantado. Vou sentar aqui atrás. Aí, quem não fala aqui atrás igual a um rei, ó. Tem as duas USB também. Só não tem a redondinha. A montana tem a redonda e as duas tipo A, né? Aqui só tem as duas tipo A só. Aí, inclinadinha, porta-copo. Aí abre todo, ó. É panorâmico. Esse aqui eu achei muito simples. Tá sem bateria, ó. 1.2 turbo, 133 cavalos. Ixi, esse 10 branco já saiu. Galera, tá em falta. Tá tendo uma ali. Tem uma azul ali. Ela tem esse bico em azul aqui. Ela vai ficar meia zanoia. Mas diz ele que a cor é a mesma. Só esse bicozinho aqui que é azul, ó. Deixa eu pegar ali. Ai, que lindo já morreu. O vidro dela também, parece que é um pouquinho azul também. O vidro mesmo. É isso que fica chato esse bico. Diz ele que é a mesma cor. O vidro tem um fosquinho azul também. Aqui é antigo. Aqui é bem amarelinha. Aqui é a câmera moda. Eu tô achando mais branquinha. Tô achando que de noite vai dar diferença, né? Tá mais branquinho um pouquinho. Aí, andar sem leva multa ou usa mesmo? É, vou usar, não sei. Por que que essa cor é a nova S10 assim? A nova S10 é assim dessa cor? Não, velho. Vou botar, né? Aqui queimar primeiro, agora vai regulando depois. Não tenho besteira, não. Eu ia saber se é original. Pode deixar? É. Tô achando mais bonita essa, mas... É pouco. A câmera pega bem. De noite nós vê. Pode saltar de longe. Valeu. Sabeu o preço agora. Quanto é? Cara, essa daí é 128. Menos 10, 20%. 128. 128, galera. No mínimo 10%. Vou só? Vou. Eu analisei aqui na câmera. O Valdina disse que clareia mais. Achei bonita a amarelinha. Enfim, né? É chamada de luz-visual? Luz-visual. 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 É bem pouquinho. A câmera deve pegar. 123. Aí tem uns 10%, eu acho, ou 20%. Quanto? 120. Já vim e li preparado. É caro, velho. 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 Ela é carinha mesmo. 123, velho. Vamos estar aqui de novo. Nosso amigo Valdinar deu 15% de desconto aí. O pai comentou que não receberam o carro bem. Valdinar perguntou se recebesse bem, ele queria trocar. Ele tá explicando ali da lâmpada também. Estamos conversando ali. Eu vou fazer ali o... Olhar o cadastro ali. Acho que a Valdinar que tá avaliando. Eu vi ali com o papel aí na mão. Deixou por quanto? Hã? Deixou por quanto? Tá vendo ali. 15%. De 120... É... 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 Menos 15%. Uhum. Menos 15% é uns 18 pontos, né? É... 15%. E... 120 menos 10% é 12. 10 e 9. Oi? 10 e 9. É... O pastor Dominão. Entas 15 até nos 15 anos. Tá mostrando tudo. A fiction. Em records que nunca Це. É... 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 É...